Bota, 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 b Vejo os erros de concentrado em costa O seu corpo ir no meu e fica com o corpo insuado É assim vai, os tozinho Palma de quadro, palma de costa Palma de quadro, palma de costa A paradinha na ponta do céu Tô sem sair, tô pega e pota Palma de frente, palma de lado, palma de frente, palma de lado Palma de frente, palma de lado Palma de quadro, palma de costa É assim vai, puta que pariu Ferrugem tá ritmado Vai, 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 vai É de ponta a ponta, lado a lado E de ferrugem tá mal de infusão Essa daí ficou chave, hein, molecóv Deixa o ferrugem concentrado Verrugem tá aritimado Deixa o ferrugem concentrado Engosta o seu corpo no meu e fica com o corpo em sua casa Veg 값dição Bada de quatro sunrise Palma de costa, palma de quadro, palma de costa Tá paradinho, tô no ponto, tô certo, tô sem sair, tô pega e pota Palma de frente, palma de lado, palma de esvente, palma de lado Palma de frente, palma de lado, palma de quadro, palma de costa É assim vai, puta que pariu É assim vai, puta que pariu Ferrojo tá hit, chima Vai, 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 vai É de ponta a ponta, lado a lado Bota, 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 bota Fizex, DJ Fruzzi, tá, tá, rád infusão Essa daí ficou chave, moleque